Tem pessoas que ainda estão naquela fase assim do demônio toca e ela ficou caída, levanta um pouquinho, ele vem e toca mais um pouquinho, torna a cair e ficam confessando derrotas. Tem que assumir, aquele mojo de franca estava nessa fase aí, quer dizer, o bicho toca e está curado e um pouquinho vem a dor. Quando vier, você não precisa nem mandar ele embora mais, você não vai entrar. Mas no coração mesmo você diz, porque nós temos a palavra de Deus em nós, ela está conosco. Ela já operou, a operação é para sempre. E por que é para sempre? Porque Jesus disse, a porta que eu fecho ninguém abre, a porta que eu abro ninguém fecha. Que porta ele fecha que ninguém abre? É a porta da tentação, ele fecha o diabo, não consegue, mas ele bate na porta e fica gritando. Você não dá bola para ele, não vai entrar mais. E a porta que Deus abre, que é a porta da fé, você pode entrar na presença de Deus a hora que você quiser. Eu no culto anterior, eu falei de Isaías 30, quando o profeta profetizou o que aconteceria com o reino de Judá, mais ou menos 100 anos depois, quando Nabucodonosor iria invadir Judá, destruir tudo e levar todo mundo para o cativeiro. E por que? Porque eles eram filhos mentirosos. Aí diz assim, o Isaías escreveu, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram o conselho, mas não de mim. E se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Nós só podemos nos relacionar com Deus. Você não tem que ficar orando ao anjo, vem me proteger. Você não encontra a base bíblica para isso. O anjo do Senhor acampos ao redor do que os temem e os livra, mas ele é o anjo do Senhor, é o Senhor que manda nele. O seu caso é falar só com o Pai em nome de Jesus. Chamais a pele para santo, até para a Virgem Maria. Mas ela é amante de Jesus, você não vê uma parte na Bíblia que diz que pode pedir para ela. Pede para a mãe que o filho atende, isso é coisa do mundo aqui, mundo corrupto. Você tem que pedir ao Pai em nome de Jesus e acabou. Então você é autorizado a agir como um procurador do Senhor Jesus, em seu benefício e em benefício da obra. Versículo 2, que desce ao Egito sem perguntar a minha boca. Tem gente descendo ao pecado sem perguntar, descendo ao homem, a coisa do mundo. Para se fortificarem com a força de faraó e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de faraó se vos tornará em vergonha e a confiança na sombra do Egito em confusão. Porque o Egito os ajudará em vão. Não tem jeito, irmão. Se Deus não aguardar a sua vida, não tem jeito. Se o Senhor não aguardar a cidade, em vão vigia o sentinela. É com Ele que você tem que tratar. Não tem nada, ninguém que pode lhe proteger. Porque o Egito os ajudará em vão. E para nenhum fim. Pelo que clamei acerca disso, no estar inquietos, estará a sua força. Você clamou e fica quieto. Deixa Deus operar. Mas Ele não está operando. Está. O Senhor Deus não falha. Pode ter certeza que a bênção é sua. Vai, pois, agora e escreve isso em uma tábua perante eles e aponta-o em um livro, para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre e perfeitamente. O que Deus fala com você é para você registrar. No mínimo, seus descendentes precisam saber da crise que você passou e como se resolveu. E eles, ao saberem e verem o que aconteceu, também vão procurar o mesmo Deus, que é o Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus e serão abençoados. Versículo 9. Porque povo rebelde é este. Filhos mentirosos. Filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Como é que eu sou filho se eu não quero ouvir o que meu pai está falando? Aí a Bíblia diz que eu sou mentiroso. Mas ele não me atende, não. Porque você não entrou pelo caminho certo. Não pediu como deveria. Não teve uma base bíblica para basear a sua ação. E aí reivindicar o poder de Deus, para que você pudesse ser liberto. Aí ele diz mais. Que dizem aos videntes. Olha um dos erros aí. Não vejais. E aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-lhes coisas aprazíveis e tende para nós enganadoras lisonjas. Eles queriam ser enganados. Não tem nada disso. Se a coisa é certa, posso falar a verdade? Só ela. Por favor, fala sem mentir agora. Na mesma hora você deve dizer. Uma vez uma senhora estava com câncer e a família... Por favor, missionário, eu fui orar por ela. Não diga que é câncer de jeito nenhum. Mas eu não vou mentir, se ela perguntar. Não, mas nós não queremos. Vamos ver o que Deus faz. Aí chega lá, não é que a mulher vira e diz assim... Missionário, eu confio no senhor, eu estou com câncer? Desse jeito. Por que a senhora pergunta? Porque eu acho que eu estou. Mas a senhora está perguntando a pessoa errada. Pergunta ao médico. Fala assim, doutor, olha nos meus olhos. Ele olhou. Estou com câncer. Ela perguntou, mas tá. Seu caso é sério. Vocês ficam mentindo para ela? É filho de mentirosos. Ficam mentindo para ela? E ela crê que é uma bobaginha que vai passar. Daqui a um pouquinho está no caixão. Vocês têm que falar a verdade. E ela é que vai buscar Deus agora. Deus me deu a sabedoria que eu não me dispus com a família. Mas só está perguntando a pessoa errada. Eu só tenho que perguntar ao doutor. O doutor olha para mim. Ele vai olhar. Eu tenho câncer? Tem. Ele falou. Só não sabia não? Pois é. Só está com câncer. E está avançado. Aí a pessoa pode se preparar. Buscar Deus. Se arrepender dos pecados. Ou está achando que uma coisa bobo. Isso passa a qualquer dia? Não. Temos que falar a verdade. Ele fala aqui nos filhos mentirosos. Diz assim. Porque esse povo rebelde. Porque povo rebelde é este. Filhos mentirosos. Filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Tem que aprender a ouvir para poder serem abençoados. Amém culto do capítulo 12. Mas ainda tem palavra aqui para falar. Apesar que eu também tenho outras palavras aqui para dar. O versículo de número 18. É uma reflexão que Deus quer que nós façamos. Há alguns. Cujas palavras são como pontas de espadas. Mas a língua dos sábios é saúde. Por que pontas de espadas? Que ferem. Mas por que agridem você com palavras? Não, é porque eles em vez de falar a palavra de Deus. Eles plantam a semente que faz a doença surgir. A semente negativa. Não tem jeito. A situação está difícil. E não sei lá mais o que. Um dia desse eu estava até conversando com um casal. E a moça disse. Não, eu não quero mais filho não. Já tem um, basta. Não dá para criar filho hoje. Minha mãe não pensou assim. Ela teve cinco. E meu pai era pedreiro. Ninguém morreu lá em casa. E ao contrário. Estou aí pregando o evangelho com mente boa. Apesar de passar dois meses sem comer um pedaço de carne. Isso era normal na nossa casa. Não dava. A situação. O salário de um pedreiro para pôr carne na mesa todo dia. E graças a Deus ninguém sofreu nada. Quer dizer, a pessoa fica ouvindo essas palavras mentirosas. Aí o plano de Deus na vida de um casal. Que vai produzir uma criança que será uma bênção. Que vai poder estar na palavra do Senhor. Pregando, ensinando. Ou fazendo algo pela nação. Porque não veio a luz. Por quê? Porque a situação estava difícil. Mas não é Deus que abre a porta. Enquanto uns não podiam de jeito nenhum. Ter uma comida com uma carne na mesa. Tinha outros que pegavam o avião primeira classe e viajavam. Então tem para uns está sempre ruim. Para outros está mal. E Deus sabe o que vai fazer. E quantos deles tiveram filhos e perderam alguns. Porque alguma doença pegou. Lá em casa não perdeu-se nenhum. Até hoje estão todos cinco vivos aí. Então nós temos que olhar para a palavra de Deus. Mas as palavras deles são pontas de espadas. Que furam, machucam, trazem sofrimento. E a pessoa ficar cheia de coisa negativa não dá. A Bíblia diz que quem repara o vento para poder semear. Não vai semear nunca. Então a pessoa tem que simplesmente olhar. O que está acontecendo na palavra de Deus. Não no mundo. Quando está acontecendo a pessoa. Pessoal, mas é isso? É a mesma coisa. Não é não. O que está acontecendo no mundo não interessa. Porque já Deus já preparou tudo e todo, tudo, todo. Todo escape necessário. Então temos que olhar o que a palavra de Deus está falando. O que está acontecendo. O que o nosso pregador tem orado para Deus trazer a revelação. Para Ele alimentar a igreja. É assim que a igreja anda. Mas há alguns cujas palavras são como pontas de espadas. Mas a língua dos sábios é a saúde. Ela é prosperidade. Ela é prosperidade. Quantas vezes a pessoa perde. O casal se separa. Porque não vem falar com o pastor. Ele é o anjo da igreja. É da igreja. Ah, pastor não deu. Aí agora ela está numa aventura. Ele está numa aventura. Depois de cinco anos você vai conversar. Por que eu não falei? Deu tudo errado. Com Deus não daria errado. Porque a língua do sábio não é a língua do pastor. Mas ele sendo homem de Deus. Ele tem a sabedoria de Deus para dar o recado. E na hora que ele fala. A pessoa recebe aquele recado. Resiste. E a coisa vai embora. O lábio de verdade ficará para sempre. Mas a língua mentirosa dura só um momento. Então quando você tem que falar. Fala a verdade. Esse lábio. Essa linguagem. Esse conselho vai durar para sempre. Porque você falou a verdade. É a palavra de Deus. A gente às vezes tem que segurar um pouquinho. Porque fala a verdade. Se eu não acho que eu tenho direito. Eu estou falando a verdade. Estou falando a palavra de Deus. Vamos por aqui. Vamos ver o caso. E você vai dando a palavra. Até que a pessoa se convence. Que realmente Deus tinha razão. Mas a língua mentirosa. Só dura um momento. Não. Mas estão meu filho e meu genro. Minha nora e meu filho. Estão numa verdadeira lua de mel. Aí depois. Pastor ora. Virou tudo. Com Jesus seria a lua de mel. Do início até o final. E sempre às vezes tem um. Que é mais fraco. Ele ou ela. Então aquele que é mais forte. Tem que segurar a coisa. Ou. A corda vai arrebentar. E a vaca vai para o brejo. Continuando. Versículo 20. Engano há no coração. Dos que maquinam mal. Isso aqui eu já dei na culto anterior. Quando uma pessoa. Está maquinando mal. Ela pode dizer. Tem engano no meu coração. Ele não tem o direito. De pensar. Uma aventura. Com a mulher do amigo. Com a mulher do vizinho. Ou de um desconhecido. Ele tem a dele. E ela não tem direito. De pensar. Com outra pessoa. Ela tem. O dela. Então pensa ali. Mas fica maquinando mal. E Deus está dizendo. Já tem engano no seu coração. O diabo conseguiu. Rebentar a porta. E ele entrou. E quando ele entra. Um abismo. Chamou também. Vai chamar tudo que não presta. Em pouco tempo. Você estará prostituído. Você estará destruído. E você não terá mais aquela confiança em Deus. Então começou a maquinar o mal. A pensar o que nos serve. A tentar encontrar um caminho. Você vai encontrar o caminho na palavra. Mas você não quer saber da palavra. O espírito do engano já entrou. E o que vai acontecer? Vai enganar você. Você vai ser uma pessoa. Que vai tropeçar. Engano há no coração. Dos que maquinam o mal. Mas alegria tem. Os que aconselham a paz. Os que aconselham a paz. Ou que se aconselham com a paz também. Então tem alegria. Se o coração seu. Tem alegria. Por causa da palavra de Deus. Pode ter certeza. Você vai vencer essa crise. Mas se você perde essa alegria. Que vem do Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você não terá outra força para enfrentar o mal. A não ser com a alegria de Deus. Aí vem o 21. Nenhum agravo sobreviverá ao justo. Pode vir a flecha que for do inferno. Se você é justo, não entrará. Vai cair por terra. Mas os ímpios ficam cheios de mal. Pessoa que está na impiedade. Está sempre com o mal na cabeça. Mal pensamento. Desconfiança. Não sou aceito. Não sou isso. Não sou aquilo. Vou planejando. E vai só se destruindo. Entrega tudo ao Senhor. Lança sobre Ele. Que Ele vai lhe dirigir. Para terminar o 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Se você não fala a palavra de Deus. Você está falando a mentira. Aquilo que aparentemente é. Mas não é. É uma verossimilhança. Quer dizer. Parece que é. Mas não é. Os seus lábios têm que ser verdadeiros. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Então quando você vai falar. Deus me ajuda. Não vai ajudar. São abomináveis. Deus me dá um arrependimento. Me ajuda a se livrar dessa coisa. Eu preciso a Deus. Os teus lábios verdadeiros. Aí você só vai dizer. Senhor eu vou usar o teu poder agora. E vem o que vier. Cai por terra. Cai por terra. Cai por terra. Pode vir mil ataques. Nenhum deles vai ter sucesso. E você. Você vai derrubar todos eles. Você é uma pessoa de paz. Uma pessoa tranquila. Uma pessoa que não teme o amanhã. Porque sabe que Deus toma conta de você. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Mas os que agem fielmente são o seu deleite. Já pensou você ver no Senhor do lado. Isso mesmo João. Aí Maria. Você está no caminho certo. E Ele vai abençoando você. Amigo. Isso é viver. Isso aqui é realmente o que nós precisamos. E não de discurso que às vezes o cidadão é um de alta ajuda. E parece que Ele tem sucesso em tudo. Tem nada. Diz que um rapaz lá em Londres foi consultar. Isso há 40 anos atrás. Ou 50. Eu ouvi essa história. Já tenho mais ou menos isso aqui. Ele foi consultar o melhor psiquiatra que tinha lá. E estava meio ruim da cabeça. Mas não falou nada. Aí contou e tal. Aí o psiquiatra falou assim. Olha rapaz. Eu não tenho remédio para dar para você não. Mas eu vou te contar uma coisa fora da ciência. Aqui em Londres tem um palhaço que você precisa ir lá. Porque ele agrega todo mundo. Ele solta umas verdades ali. Olha não tem cura melhor do que essa. Aí o cara ficou olhando para o doutor. Você ouviu? Vai fazer? Eu sou o palhaço. Ele era um artista. Falar, mas não vivia pessoal. Nós temos que falar e vivermos. Pois nós. Ser pessoa que realmente segura e não tira a mão. O psiquiatra ficou desmontado. Mandando ele para lá para ouvir ele próprio. Mas ele era um artista. Aquilo ali era repetição. Temos que ter experiência com Deus. Porque temos familiares que precisam dessa nossa experiência. E Deus quer fazer essa obra. Eu vou fazer uma oração agora só para as pessoas que estão com dores aqui da cintura até embaixo das pernas. Missionário, hoje eu não estou bem não. Para andar dói um pouquinho. E eu não estou conseguindo subir a escada bem. Quem tem dores da cintura para baixo até fique em pé onde você está mesmo que eu vou orar por você agora. Não tenha vergonha não pessoal. Tem gente que fica com vergonha. Não faz isso não. Você tem? Tem. Eu tenho. Estou sentindo agora. Você não pecou para ter isso não. Sei lá. Uma virose passou e um negócio. Sei lá. Ou foi o próprio bicho ruim. Vamos mandar embora agora. Cria comigo agora. Negócio. Eu estou vendo mais gente levantar. Por que não levantou na hora que eu falei? Você está quase. Você é muito fraca. Você tem que estar pronto para tomar posse da benção. Olha para mim aqui agora. Vou orar para você ser abençoado. Em seguida você vai tomar posse da benção. Curve a cabeça e feche os olhos. Pai, essas pessoas ficaram de pé. Porque tem problemas desde a cintura até a sola do pé. É no quadril. É na coxa. No joelho. A praia do joelho. Deus é na panturrilha. Na canela. No tornozelo. No pé. Eu não sei o que é. Mas eu sei o que é o nome que dão a isso aí. Mas eu sei que por trás tem uma vida maligna, Senhor. E Jesus chamando o seu discípulo, deu-lhes poder sobre todos os demônios para expulsá-los e curar os enfermos. Não só os que estão aqui, mas que me escutam pela nossa rádio. Que me assistem pela televisão. Eu agora como ministro do evangelho, eu paraliso toda a ação do inimigo na vida dessas pessoas. E eu digo a você, espírito da dor. Você que está causando essa dor. Está alimentando essa dor agora. E essa pessoa está com esse problema. Pode ser há muito tempo. Pode ser artrose. Pode ser o que for agora. Artrite. Pode ser sequela de uma queda. De uma cirurgia. De um choque elétrico. E depois daquele dia. De um quadril para baixo. Dói. Pois eu estou amarrando você agora, demônio. E eu estou lhe ordenando. Eu falo em nome de Jesus. Saia desta pessoa. Vai embora agora. É uma ordem. Em nome de Jesus. E você diz, eu creio. Eu falo em nome de Jesus. 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 Eu falo em nome de Jesus.